Música Quem mais reclama desse assunto são as mulheres. Quando menos se espera, a barriga enche e atrapalha os planos de quem pensava em colocar um biquíni ou uma roupa mais justa. Isso pode acontecer por diversos motivos. Intestino preso, acúmulo de gases, retenção de líquidos, excesso de gordura. Existem alguns alimentos que são considerados flatulentos, que é feijão, que são os conhecidos, cebola, repolho, ovo, também tem refrigerantes, doces, os açúcares em geral, alguns embutidos, leite e derivados também podem provocar o aumento das flatulências. Fatores emocionais também podem comprometer o funcionamento do intestino. Porque se a pessoa é ansiosa, ela é ansiosa até para se alimentar. Então ela come rápido, não mastiga direito. Se ela não mastiga direito, o alimento vai mal digerido para o intestino. Alimento mal digerido para o intestino aumenta bactérias patogênicas. Aumentando bactéria patogênica, aumenta a putrefação e fermentação. E aumenta os gases e o intestino prende. A retenção de líquidos também contribui para o inchaço na barriga. E a melhor maneira de eliminar esse líquido retido é ingerindo água. Algumas frutas também podem ajudar. Porque a melancia tem bastante o quê? Água na composição. Então tudo aquilo que tem bastante água faz você excretar. Se você excreta, você vai ajudar o seu sistema linfático a funcionar. É como se fosse a sujeira querendo sair, mas do veículo circulante para tirar, que é a água que não tem. Outro hábito que contribui para a retenção de água no corpo é a autoingestão de sal na comida. Não permanecer tempo demais na mesma posição, praticar exercícios físicos e evitar bebidas que desidratam, como chá, café e álcool, são outras dicas bem importantes. Qualquer atividade física, o movimento faz o quê? Você melhorar a circulação. Sistema linfático e sistema circulatório andam junto. Então quanto mais a pessoa se movimentar, mais o sistema linfático vai se movimentar também. A barriga inchada é um sinal de desconforto, por isso se quer evitá-la, siga uma dieta equilibrada e mastigue bem os alimentos. Agora se você está preocupada com as roupas que disfarçam a saliência, aí vai a dica da consultora de moda. Eu separei três blusas para a gente olhar. Uma é essa aqui, que por ter essa linha em A, tem essa área maior, então a barriga fica aqui bem confortável, não marca. Outra modelagem muito boa é essa modelagem da bata, que é como a modelagem de linha A que a gente viu. Ela desce mais solta, tem mais área, então tem uma área para a barriga ficar confortável. E aqui a gente tem mais uma modelagem que ajuda bem a disfarçar a barriga. A questão aqui é ter cuidado para também não abusar dessa amplitude da bata. Para quê? Para não criar um volume maior do que a pessoa precisa. Mas essa é que mais disfarça mesmo. Para saber mais sobre saúde e beleza, acesse minhavida.com.br A questão aqui é ter cuidado para a gente olhar para a barriga.